E voltamos com mais Total War Three Kingdoms, galera. Eu descobri quem tá roubando o meu dinheiro. Olha isso aqui, tesouro. Eu descobri por que o dinheiro tá tão ruim. É... Temos um saqueador aqui. Uma criminosa tá saqueando a nossa grana aqui. Vamos expulsar ela daqui. Eu não sei se a gente vence, mas... Vamos expulsar ela. Derrota acirrada? Eu acho que não vai ser uma derrota não, hein? Sendo muito sincero, eu acho que a gente ganha isso aqui. Vamos lutar à noite. Vambora. Ok. Vamos lá. Mesmo esquema, galera. Inimigo vai vir pra cima. A gente vai ter que fazer uma defesa aqui. Torre aqui. Torre aqui. Estaca aqui. Estaca aqui. Tá na neve. Então, eu creio que os inimigos vão ter uma desvantagem ao nos atacar, né? Essa desvantagem, ela vai... Vai ser muito boa pra nós. Vem vocês pra cá. Peraí. Pra cá. Acho que é melhor colocar... Todo mundo no meio aqui. Melhor não separar muito os personagens aqui. Lanceiros e... E espadachins, eles conseguem... Fazer um bom trabalho estando aqui na frente. Machadeiros aqui do... Aqui do... Lado. Vocês aqui. Os cavalos inimigos vão vir pelo canto. Então... A gente vai ter que defender aqui. Que nem a gente fazia no... No... Nos outros vídeos, né? Aquela defesa bolada aqui. Vambora. Falta o fogo, né? Fogo aqui. Fogo aqui. É isso. Não tem arqueiro. Vambora. Pau na máquina. Eu tô com aquela grave roubada. Tô com aquela grave roubada. Tô nível 4. Essa aqui tá nível 4 também. A generoa tá nível 4. Com uma espada boa. Acho que a gente consegue duelar com qualquer general deles. Consegue duelar e ganhar. Vão vir pra cima, não? Vocês não vão vir pra cima. Vocês tão de palhaçada comigo, né? Meu irmão. Que palhaçada, cara. Vamos lá. Pega você. Traz a generoa junto. Os caras tão parados. Obrigado, jogo. Eu jurei que os caras fossem vir pra cima. Beleza. Vamos levar a generoa lá pra cima. Ela vai pra cima, então. Vambora. Faz algum sentido isso, mano? O jogo querer... Que a gente ataque. Sendo que a gente tá em menor número. Eles é quem tinha que nos atacar. Se eu atacar, eu perco toda a defesa que eu fiz ali. Não vale a pena, não. Será que eu consigo duelar? Não quer duelar. O personagem não quer duelar. Beleza. Tem uns caras querendo fugir ali. Que estranho, né? Vamos chargear esses guerreiros aqui. Ah, vou acabar todo mundo, mano. Esses guerreiros bandoleiros aqui, ó. Já vai embora, maluco. Dá pra duelar com esse cara aqui? Não dá. Vamos vazar daqui pra gente nos prejudicar com as... As flechadas dos inimigos. E sair também de perto dos inimigos enquanto eles estão bufados, né? Enquanto os caras estão bufados com essas habilidades. Não dá pra duelar, não. Vamos vim pra cima. Vim pra cima com o meu campeão aqui. E vou pra cima da... Da personagem deles. Duelar ninguém quer. Então a gente cai na porrada aqui. Se eu matar ela, ótimo. Vamos ver. Você vai morrer, filha. Tá morrendo já. Nível 1, ela. Ela vai morrer, ela. Vamos ver se ela vai morrer. Vou perseguir ela até ela cair no chão, mano. Não vou deixar ela fugir, não. O inimigo tem umas estratégias que não fazem sentido, né? Todo mundo parado num lugar só. Termina de matar logo, maluco. Meu irmão! Pronto, derrubamos ela. Agora eles estão debandando, né? Agora eles estão debandando porque a gente matou... Ah lá. Que é o que acontece quando... A gente mata o general deles à noite, né? Achei agora o certo seria matar quem sobrou ou matar esse outro aqui. Desistiram de debandar, estão voltando. As cavalarias deles usam machado, agora que eu vi, mano. Parece que os caras usam machado. Acho que eles não vão fugir, não. Vamos ver. Vão fugir sim. Tá funcionando. Pode, maluco. Duelinho ninguém aceita. Opa! Duela comigo aí, maluco. Os caras não querem vazar. Eu vou matar esse inimigo aqui. E de novo! Vamos vir pra cá, porque ninguém quer duelar com nós. A gente vaza pra cá. O povo não quer... O povo não quer tretar direito. A gente treta do jeito errado, então. Essa parece que vai ser mais uma daquelas batalhas em que a gente consegue vencer o inimigo sem lutar. O nosso exército. Vamos vazar daqui. O cavalo ficou agarrado aqui. Lanceiro tá chegando. Vaza, 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 vaza. Dá a volta. Mano, esses cavalos tão muito chatos, cara. Vamos no taco esses caras, velho. Vamos lutar com esses caras. Os caras não querem deixar a gente andar. Pronto, já vazou um. Não deixa a gente andar, não. Sai fora, cara. Acabou o duelo. Vai acabar o duelo. Tchau, cuzão. Mais um general morto. Acho que acabou, né? Agora os inimigos vão só debandar agora. Não tem mais o que fazer aqui, não. Mata essa mulher aqui agora. Se eu matar todos os generais, acaba. Não é possível que esses caras vão continuar vindo pra cima de mim. Esses bandidos aqui. Marginais da montanha negra. Os caras vão tomar muita flecha. Ah, não tem arqueiro, né? Agora que eu me lembrei. Eu vou atacar fogo nessas coisas aqui, mano. Atacar umas coisas aqui. Pronto, derrubamos a generoa dos caras. Vamos vim pra cá. O fogo não vai funcionar aqui, né? Eu acho que os caras vão só ignorar o fogo aqui. Vamos vim pra cá. Tá todo mundo... Tá todo mundo fugindo, debandando, cara. Eu vou ir pra cima dos caras. Vou deixar os inimigos virem pra cima do nosso exército aqui. Quando a estratégia funciona, é uma maravilha, né? Nem parece que tá funcionando. Se esses caras pisarem no fogo... Vai morrer todo mundo. Os caras tão debandando ou não, mano? Esses caras. Acho que esses aqui que são de elite são o problema. Porque os outros ali não tão debandando, não. Vamos jogar prego aqui na frente dos caras aqui. Eles tão pisando aqui. Vamos charjar aqui. Vamos passar por aqui pelo lado. Charjar pelas costas. Mesmo por aqui. Esses aqui a gente coloca pra ir atrás dos camponeses ali. Passou pelo fogo. Morreu, otário. Acabou. Assim espero que tenha acabado, né? Os inimigos, eles são meio... Vamos charjar esses cavaleiros aqui. Não é possível, cara. Espero que acabe isso aqui de uma vez. Acabou. Vitória. Os caras são meio estranhos, né? Tipo... Charjando... Mesmo com generais mortos. Tem unidades que tem uma moral muito alta. Fica sem entender, tá ligado? Matar esse bando de camponeses aqui de uma vez. Acabar com todos eles logo de uma vez. Acaba com todo mundo. E vamos só finalizar aqui, mano. GG. Ah, bandida. Criminosa. Putz, sobrou mais... Outra sumiu o lugar dela. Eu vou manter o impulso, vou matar ela. Pronto, meu dinheiro voltou. Não, não voltou ainda não. Caramba, mano. O Império Han mandando os caras pra cima de mim, cara. Que chato. Matar aqui. Vitória incontestável. Aí, vou perder pouca gente. Pronto, acabou. Adiós, desgraçadinha. Mantenha o impulso. Caramba, mano. E eu vou voltar pra cá. Eu vou voltar pra cá. Cadê, cadê? Vamos pegar aliado da natureza, que é importante. Caramba, mano. Que batalha foda. Tive que dizimar o exército da mulher pra ela... Pra ela poder vazar daqui. Aquilo ali já era, mano. Aquela... Essa província aqui já era. Não tem como fazer nada, não. Esse Império Han, ele tá me enchendo o saco. Eu vou ter que destruir ele. Não posso fazer paz com ele, não. Deixa eu ver aqui o que que tá faltando aqui. Aqui vai ter revolta, não vai? Vamos diminuir a alíquota. Não tem problema ficar sem grana. Eu vou recuperar no próximo turno. Será que eu consigo fazer um cerco agora? Vamos lá. Derrota incontestável. Exigir rendição? Não. Vamos continuar fazendo cerco. Vamos continuar fazendo cerco. Vamos vir pra cá, pro lado. Será que vai ser incontestável? Derrota corajosa? Bom... Por que da derrota? Eu gostaria de saber. Vamos continuar o nosso cerco aqui. Próximo turno a gente... A gente luta com esses caras aqui e ganha deles. Eu não posso dar upgrade nas coisas. Aqui eu meio que voltei pra cá antes do vídeo começar. Eu dei uma andadinha. Não devia. Fiz. Fiz de besteira aqui. Vamos finalizar a obra da fazenda aqui. Pronto. É... Eu acho que eu vou precisar só sobreviver. Sobreviver. O Império Han desse lado aqui. Ah. Tem esse cara aqui que é... O assalo nosso. O que ele precisa pra fazer? Ele quer um dinheirinho? Vamos propor. Pronto. Recuperei. Recuperei a grana. E o Império Han? O que ele precisa pra fazer comércio com a gente? O que vocês querem? Vocês querem um território inteiro? Acho que não, né? Não, não vou devolver, não. Convidar o Império Han pra entrar na coalizão? Eles nunca vão querer entrar. Confederar com eles? Nunca. Pacto de não agressão? Nunca. Deixa eu ver aqui. Comércio e casamento? Não. Declarar guerra... Declarar guerra de Império Han contra Império Han? Não, peraí. Guerra de Império contra Facção? Não, não vale a pena, não. Vamos só... Passar o turno e rezar pra gente não se prejudicar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não dá pra tirar a carga tributária, não. Eu acho que esses dois exércitos aqui juntos conseguem me destruir. Esse aqui, mais fraco. E esse aqui, que também é fraco. Mas não tem, não tem muito problema, não. Talvez eu trazer o Lubum. Ah, o Lubum vai tomar esse lugar aqui agora. Vamos tomar esse lugar aqui. Acho que eu destruo os Turbantes Amarelos, assim. Tomando esse território aqui, acho que eu destruo os Turbantes Amarelos. Eu não vou ficar com essa fazenda pra mim. Eu vou devastar a fazenda. Eu vou ganhar três de impulso. Pronto. Desse jeito a gente continua bem forte. E, cara... Eu deveria agora destruir meus inimigos que estão desse lado aqui. Liu Bei e tudo. Eu poderia reconvocar a comitiva do Lubum. E convocar ele de novo aqui. Pra gente derrotar esses inimigos aqui. Não seria muito bom fazer isso. Impulso da economia vai acabar. Eu vou ficar sem grana. Agora eu tô numa dúvida do que que eu faço. O que eu faço, mano? Vamos vir pro território do Sansei. Que ele é o nosso parça. E vamos continuar vindo pra cá. Acho que continuar vindo pra cá é o melhor que a gente faz. A gente se defender. Vai levar três turnos, mano. Caramba, a gente anda tanto assim? Um, dois... É porque a gente tá com um impulso bem alto, né? Caramba, eu tô com medo de dar merda aqui, mano. Aqui no Mulu... Eu vou fazer emboscada. Se o Mulu vier pra cima de mim, ele morre aqui. Vamos lá. Vamos passar o turno, galera. Tem dinheirinho pra gastar, mas eu não vou gastar, não. Tô com medo de... Rebelar uma província inteira aqui. Deixa eu ver se é o exército desse cara aqui, mano. Tem muito espadachim, cara, no exército do cara. Pode ser que dê merda, né? Nessa luta aqui, sendo sincero. Vamos trocar os nossos por espadachins melhores. Nosso exército merece. Merece um respiro, né? De espadachins... Espadachins mais fortes. Beleza, próximo turno a gente dá conta disso aqui. É, ele é fraco, mano. Esse cara é bem fraco. Ele não consegue lutar com a gente, não. Vamos passar. Ok. Meu dinheiro foi pra merda aqui. O Tugo foi destruído pelo nosso... Pelo nosso... Personagem. Fizeram um cerco aqui. Eu sabia que esses caras iam fazer isso. Meio que não tem como. Não tem como defender isso aqui, não. Isso aqui vai cair. Isso aqui é deles. Não tem como fazer nada, não. Deixa eu ver se tem como recuperar a economia. Dano em muralha. Eu queria dinheiro, mano. Puts. Ordem pública em toda facção. Beleza. Com ordem pública em toda facção, a gente empurra imposto no rabo da população. Diplomacia? Sanse... O que será que tá dando tanto custo aqui? Será que o nosso exército aqui tá dando merda? Deixa eu ver aqui. Acho que se eu tomar aquela cidade ali, eu recupero dinheiro. É uma coisa que eu tenho que fazer. Tomar essa cidade aqui de cima. Daí eu recupero uma grana. Tomar o território do cara ali pro lado também recupera grana. Vamos ver. Tá falando que a gente vai ter falências de despesas. Mas eu acho que não vai ter, não. Vitória acirrada. Eu não vou nem lutar isso aqui, mano. Beleza. Tomamos a cidade. Falência a gente não vai ter, não. Falência de despesas a gente não vai ter nem ferrando. Esse cara aqui... Eu não consigo utilizar ele, mano. Vou matar você. Libera. Libera. Arco imperial é meu. Libera. Vamos pilhar e ocupar. Beleza. Falência a gente não vai ter. Caramba, mano. Nem precisei lutar a luta. Vamos equipar nesse cara aqui. Agir marcial. Pega consideração que é essa habilidade aqui. Que encoraja. E agora faltam dois territórios só do inimigo, só. Acho que com um exército só a gente dá conta. Deixa eu ver. Quem foi que eu pôde nível aqui? Eu tô com bastante grana, mano. Agora que eu vi. Inabalável? Não. Vou pegar disciplina. Pronto. Então, Lubu. Tamo quase chegando aqui. Eu vou perder essa fazenda aqui, mano. Não adianta. Os caras vão só tomar isso aqui. Eu poderia lutar pra causar estrago neles. Derrota incontestável. Não valeria nem a pena, né? Acho que não valeria nem a pena. Se eu chegar aqui com o meu exército, eu consigo lutar? Se eu der o charge forçado aqui, será que eu consigo lutar? Será, mano? Deixa eu ver. Porque se eu conseguir lutar sem precisar forçar, eu ganho. Olha, vitória pica. Vitória pica, meu bom. É nosso. Hum, mas aí os caras vão tomar pelas costas, né? Eu vou perder pouquinha. Eu vou perder média. Acho que eu vou... Vamos lutar no campo de batalha. Vamos lá. Ok. Cara, eu não vou nem... Eu não vou nem esperar aqui, galera. Eu não vou nem esperar, meu bom. Seguinte. Só vamos pra cima. Eu vou mandar pra cima enquanto o meu exército chega. Vamos lá. Peraí, peraí. Vai lá, todo mundo. Enquanto isso, meu exército tá chegando aqui, mano. Tamo chegando aqui, galera. Vambora, vambora. Vai, maluco. Chega, todo mundo. Chega, todo mundo. Tá faltando um. Vamos lá. Vamos enfrentar os caras aqui. Chegou geral? Acho que chegou geral, né? Vambora. Tá muito cansada a generoa. Mas eu não... É foda, mano. Agora eu vou ter que lutar muito cansado com eles. Vamos fazer a formação bem aqui. Peraí, isso aqui é o quê? Não. Areia, mano. Areia deixa muito cansado. Que droga. Agora que eu vi, cara. Foi a areia que deixou a gente cansado. Vamos lá. Vamos pra cima. Vamos matar aquele arqueiro ali. Enquanto os caras se matam ali de acertar a gente. Bota todo mundo aqui. Bota aqui. Bota aqui. Duelo nem vai rolar, mano. Esse cara aqui é fraco? O cara deles é fraco, mano. Vou duelar. Eu acho que eu vou perder, mas vou duelar. Beleza, a guarnição tá perdendo ali. A gente exauriu eles de... Puts, árvore não. Fogo não, cara. Vamos pra cima. Vamos pra cima do fogo. Hum, essa mulher aqui vai morrer. Essa gênero aqui vai morrer, coitado. O outro cara no duelo ali tá só pra segurar o inimigo. Porque ganhar ele não vai. Eu queria que ele sobrevivesse mais uns 10 segundos, mas acho que ele não vai conseguir, não. Opa. Pronto, vou fugir. Consegui, vou fugir. Não teve penalidade. Se a gente tivesse fugido antes, a gente tinha penalidade. Consegui, beleza. Pelo menos vivo ele tá. Agora o inimigo tá vindo pra cima da gente aqui. Enquanto ele foge, vai pra cima dos arqueiros. Vantagem a gente tem aqui. Em cima desses caras aqui. Termina de matar os arqueiros aqui. Mano, os arqueiros são resistentes pra caralho. Morre, velho. Aí. Vou matar eles e vou charjar pelas costas aqui. Nossa, cara. Se a gente vencer essa batalha, velho. Se a gente vencer essa batalha. Vamos lá, charge. Pronto, acabou. Nas costas. Faz esse espadachim fugir. Maluco, o espadachim não vai embora. Sai, recua. O charge não pode durar muito tempo. Tem que durar 10 segundos no máximo. Dura 10 segundos, charge de novo. 10 segundos, charge de novo. Charge aqui do lado agora. Guerreiro de Ye. Ye não é aquele cara que... Tão em oeste? Pronto. Charge esses malucos aqui. Boa, fizemos fugir. É nosso. Mata aqui. Na real não, né? Charge aqui. Charge os inimigos que estão vindo. Aê, conseguimos, galera. Muda a puta. Esse cara aqui tá morrendo já, mano. O outro general não vai conseguir tancar a gente, não. Essa cavalaria aqui é muito forte, mano. Que isso? Aí, morreu tudo. Meu irmão. Terminar de matar esse cara aqui. Vamos matar esse desgraçado aqui. Que isso, cara? Fica parado, maluco. Estamos conseguindo segurar esses caras aqui, mano. Tá foda. Ah lá, fugiu. Boa. Aê, conseguimos. Pô, esse estrategista tá de palhaçada, né? Morre, cara. Vai embora daqui, mano. Vai embora. Morre. Sei lá, cara. Só sai daqui, maluco. Vou mandar essa mulher atrás dele. Enquanto isso, os outros personagens eu vou mandar vir pra cá. Mata esse cara aqui pra ele parar de charjar a gente com o cavalo, mano. Tá irritando já. Vambora, matar aqui. Ah, não, cara. Ele usou a parada, galera. O cara usou a habilidade que não podia usar. A habilidade que não deve ser nomeada. Tá todo mundo fugindo, cara. Ah, isso não, jogo. O cara usou aquela habilidade nojenta. Vamos matar ele. Esse cara vai morrer, velho. Ele usou aquela parada. Vamos matar ele com ela. Ó o outro estrategista voltando, cara. Mata esse cara. Mata o Connor. Mata o Connor. Tá nele. Beleza, fizemos ele fugir de novo. Ele ia voltar, ele ia voltar a fugir. Eu acho que esse cara não morre. Esse cara é imortal, igual os outros. Que isso, mano. Que combate fudido, galera. Lanceiros da vanguarda de Yess. Esse cara não morre, velho. Caiu do cavalo na mulher. Ela vai morrer. Se essa mulher ficar aqui no meio, ela morre. A general também. Caramba, esses caras são muito fortes. Fica as duas aqui fora. Cavalaria vim cá para fora. Os caras não morreram, não, mano. Brincadeira, cara. Você tá de palhaçada que ninguém morreu. Eu não posso ficar ali no meio com elas, que elas vão morrer também. Vamos chargear esses caras aqui. São as unidades mais fortes do jogo, essas aqui. Não é possível, cara. A moral dos caras é oito. E os caras vão for... Ai, tá fugindo. Tá começando a fugir, mano. O bom dos nossos esmaga-acampamento é que a moral deles é alta também. Vamos chargear aqui, mano. Eu, sinceramente, não sei se vale a pena lutar. Ai, fugiu. Ah, vitória. Caramba, velho. Cara, vamos exterminar eles. O máximo que der. Pra eles não darem problema de novo, esses lanceiros. Que os caras são fortes. Caramba, que luta foda. A gente perdeu bastante unidade nessa defesa aqui. Tomara que a próxima luta não seja tão horrível. Eu acho que a gente até consegue se defender da próxima luta. Ficar para... É... Conseguir fugir do inimigo. Vamos matar o máximo deles aqui que a gente conseguir. Deixa eu ver. Três lanceiros só. Acho que tá bom, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue matar todos eles. Pronto. Wipamos eles. GG. Ok. Manter o impulso. Reposição. Vamos manter o impulso. A gente recupera ponto... A gente não recupera ponto da... Da que atacou. Só recupera ponto dos que foram atacados. Droga. Bom. Eu acho que eles vão nos atacar. Eu queria fazer paz. Vamos vir pra cá. Vamos vir cá pra dentro. Eles vão nos atacar. Não tem o que fazer. Não adianta. Vamos fazer a cidade ficar mais forte aqui. A guarnição não melhora não, mano. Eu jurava que a guarnição ia ficar melhor. Bom, a gente vai apanhar aqui. Se a gente pensar um pouquinho, a gente vai apanhar aqui, mano. Não sei se a gente consegue defender aquilo ali, não. Talvez a gente até consiga defender ali dentro, mas não sei. Cadê meu exército aqui? Aham. Esse cara aqui não veio pra cima de mim. Esse cara não veio pra cima de mim. O cara que eu achei que fosse vir pra cima de mim não veio. Então vamos fazer o seguinte. Reconvoca a comitiva do marido dela. Eu vou fazer isso. Pronto. Fica só com a comitiva dela aqui. Defendendo. Ela não vai conseguir chegar aqui. Não adianta. Eu só não queria perder esse negócio aqui, galera. Esse lado aqui eu não queria perder. Eu não queria que os inimigos tomassem. Não queria que eles tomassem de mim. Talvez valha até a pena debandar geral. Será que eu consigo paz com esses desgraçados? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Os caras não querem paz comigo, não. Ah, tem uma outra facção aqui que pode fazer paz comigo, que não me odeia. Não, não vou te dar nada, não. Sai fora. Vassalagem. Nem tem como, mano. 40, 30. Os caras me odeiam tanto. Os caras me odeiam tanto que eles nunca vão querer ser meu vassalo. Acho que a gente só pode, sei lá, passar o turno e rezar pra conseguir se defender ali. Ah, tem que consertar aqui também, né? Não é um problema. Será que eu consigo atacar esse cara aqui? Não, não dá. Próximo turno eu consigo atacar aqui, eu acho. Próximo turno eu ataco esse lugar aqui e tomo ele pra mim, essa fazenda aqui. Nossa, a fazenda é bem forte, mano. Tem uma defesa boa. Vamos lá, vamos pegar uma pesquisa aqui. Manutenção de estrutura, renda de todas as fontes, administração. Acho que eu vou pegar renda de todas as fontes, cara. Vambora. Ajudou um pouquinho. Vamos lá, vamos passar. Ah, o cara quer fazer paz com a gente. Vou aceitar. Vai me pagar. Se ele vai me pagar, eu vou aceitar. Ok. Tamo bem. O cara sabotou a gente ali, mano. Olha, um trabalho de qualidade. Eu quero um trabalho de grande qualidade. Uma arma. Agora, olha, dois machadões. GG, mano. O cara, ele meio que atacou a gente aqui. Ele deu aquele ataque bolado, né? Que é quando você... Quando você dá aquele... Cerco e depois desistiu. Foi engraçado. Deixa eu ver uma parada aqui. Cadê o Lubu? Lubu! Acho que o certo é vir pra cá. Destruir o Império Han primeiro. Eu ia destruir o Liu Bei, mas o Império Han é mais fraco. Vamos tomar essa fazenda aqui. Vitória acirrada? Não. Acirrada não vai ser, não. Acirrada eu não vou deixar, não. Vamos vir pra cá. Acho que agora vai. Incontestável. GG. Aparece que as armas de cerco lutam quando elas estão ajudando. Isso é esquisito, né? Vamos ocupar. Eu até pensei em devastar, mas aí eu fiquei... Hum... Não. Não vou devastar, não. Vamos recuperar um pouco a vida dos caras aqui. Eu acho que eu já não vou mais precisar de um exército gigantesco pra lidar com os inimigos desse lado aqui. Vamos reconvocar a comitiva desse cara aqui. Vamos deixar só esses caras aqui juntos. Vamos tirar os trabucos desse cara aqui. Não precisa mais. Pronto. Deixa do jeito que tá só. Vamos reduzir aqui a alíquota. Pra melhorar a ordem pública na maioria dos lugares aqui. Pegar esse bônus aqui de propaganda civil. Vamos lá. Ludin. Ludin. Agora você pega... Você é na Cidade do Aço. Você vai ser uma ótima duelista. Essa mulher aqui. Vamos equipar ela com umas armas boas. Pra ela poder lutar. E a gente vai tomar a superintendência do Mulu. Eu me esqueci, galera, de mover essa personagem. Vamos lá. Eu tinha largado essa personagem aqui escondida. O Mulu foi embora. Eu esqueci. É meu. Tomei. É meu. GG. Otário. 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 Eu fiquei sem coisa aqui. Não tem problema, não. Vamos pegar aqui consideração. Que é um bônus maravilhoso pra gente. Pra gente. E... Vamos equipar um arco na Jiao Shan. Ou equipar um arco no... Vamos equipar um arco na Jiao Shan. Não. No Jia Shu. Esse cara aqui. É ele que precisa de arco. Porque ele tem uma habilidade com arco. Beleza. Lubu... A gente não chega aqui, né? Infelizmente, o Lubu não chega ali. Lubu é pra Jaku. É, a gente não conseguiu chegar. Droga. Maldição. Eu poderia atacar essa personagem aqui com batalha noturna? Ele é mais forte do que eu, cara. Não daria, não. Eu acho que é melhor só eu esperar. Se eu atacar, eu tô ferrado aqui. Mas se eu não atacar também, eu tô ferrado. Será que eu deveria tentar lutar contra esse cara aqui? Que é o mais fraco. Com o meu exército. Acho que não. Eu tô muito fraco. Eu... Eu ia perder a batalha. Na verdade, eu não iria perder. Eu ia apanhar. Terminar aqui a obra. Deixa eu ver alguma coisa útil aqui. Acho que construir essa cidadezinha aqui é útil. Melhorar essa cidade também é. A passagem não precisa. Aí é tudo do outro lado agora. Peraí, vamos fazer comida aqui. Vamos fazer comida aqui também. É mais fácil construir o território dos Namã, né? Eu sempre me esqueço disso. Bom, galera. Eu vou passar o turno de novo. E vamos rezar pra sobreviver ao próximo turno. É isso. Vamos lá. Olha! De novo eles fizeram aquilo. De novo os inimigos prejudicaram nossa grana. De novo a gente entrou em falência. Todos os meus exércitos sofreram desgaste por causa dos inimigos. Bandidos tem poder de roubar a gente, né? Tem essa mecânica do jogo. Eu não consigo chegar aqui nos caras. Olha isso, mano. Isso é uma coisa que eu acho horrível, mano, nesse jogo. Na moral. Derrota acirrada. Batalha noturna. Vitória acirrada. GG. Eu não vou nem lutar essa batalha, tá? Vamos só acabar com esse cara aqui. Pronto. Vitória acirrada. Vencemos o cara aqui. Liberta pra ganhar dinheiro. Pega o resgate. Pronto. Ferimos o cara em batalha. Mano. Eu não sei como que a gente tá sobrevivendo isso aqui, galera. Eu não sei como que a gente tá sobrevivendo essa batalha. Vamos finalizar esse cara aqui. Batalha noturna. Derrota esmagadora? Impossível. Impossível que esse cara aqui consiga me derrotar, mano. Como que esse cara aqui consegue me causar uma derrota esmagadora? Ele tem dois arqueiros, um carinha. É impossível, galera. O jogo tá trolando a gente. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos recuar. Recua pra cá. Essa porra aqui tá danificada. A gente conserta. Caraca, mano. Impossível. Derrota esmagadora. Do nada. Ah, cadê o Lobu? Lobu, meu caro. Lobu não chega aqui a tempo. Deixa eu ver. Um turno. Vamos lá. Não, não chega a tempo, não. Mesmo que ele chegasse, acho que não ia valer a pena. Vamos só ficar aqui dentro, então. Cadê o meu segundo exército? Tá na hora de destruir meu inimigo. Tá na hora de dar tchau, brother. Vamos lá. Derrota incontestável. Mata de fome. Vamos fazer o cerco aqui. Depois que eu acabar com esse cara aqui, eu não vou mais precisar desse exército grandão, não. Acho que é aqui. Derrota acirrada. Não vai ser derrota acirrada, não. Vamos matar esse filho da mãe de fome. Esse cara tem que acabar, mano. Iwanchu, você tem que acabar. Lembrando que esses aqui são... O que sobrou do Iwanchu, né? Meu exército tá se recuperando aqui. Eu vou terminar a obra... A força aqui. Pronto. Não tem guarnição aqui, mano. Ih, não tem guarnição aqui, não. Caramba, que zoado, velho. Eu acho que alguém sabotou minha facção e me fez perder suprimento. Caramba, que estranho. O cara refez aqui o território dele. Eu ainda tô em guerra com ele. Deixa eu ver se consigo fazer paz com ele. Nossa, não tem como fazer paz com ele, não, mano. Ele literalmente... Ele usou o dinheiro que ele tinha e refez o território dele. Desgraçado, cara. Isso que é persistência. Esses turbantes amarelos, eles têm... Eles têm uma capacidade de persistência gigantesca. Vamos só esperar. Passar o turno mais uma vez. E esperar. Eu não vou dar upgrade em nada. Vambora. Ah, nos atacaram. Ah, atacaram... Batalha Noturna. Filho da Mãe, repulho. Bom. Sobrevivemos mais um turno. Mais um turno, sobrevivemos. Minhas forças estão sofrendo desgaste por sabotagem de algum inimigo, né? Estoque contaminado. Filho da Mãe, cara. Quem é que tá fazendo isso com a gente, cara? Vamos acabar com esse maluco aqui. O Lubu vai ganhar o bônus ainda. GG, otário. Tá tudo envenenado ali, mano. Alguém envenenou nosso estoque. Por isso que deu essa merda. Me dá esse couro. Vai embora. Mantém impulso. Aqui não tem... Olha, derrotei um cara da lista. Legal. Jaoxan pega bônus de tiro. Ou pega isso aqui? Não. Pega dano perfurante. Jaoxan. E vamos lá. Mata esse cara aqui. E mata esse cara. Finalmente, hein, galera. Nós finalmente demos a volta e conseguimos chegar aqui. Esse cara não vai querer me servir. Eu não quero matar ele não, mano. Vai embora. Eu vou tentar fazer os inimigos me servirem. Não vou matar mais não. Mata esse outro cara aqui, Lubu. Pronto. Afundei o barco. Otário. 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 Esse cara não vai querer me servir. Ele tem espera celestial, mas eu não vou matar ele não. Pronto. Lubu é o seguinte, mano. Cara, o Lubu é muito forte, cara. Esse exército tá sofrendo desgaste por causa do veneno que tem aqui. Três turnos. Estoque contaminado. Eu acho que eu poderia começar a declarar guerra contra a criminosa. A bandida agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que a gente tá de relações aqui com ela. Zen Jiang. A gente tem acordo econômico com ela, né? Como a gente vai precisar destruir o Império Han? Deixa eu ver. Acesso militar. Eu quero acesso militar da bandida. Como é que eu faço? Ela quer um território. Não, não posso te dar Pecheng, filha. Não, eu não quero. Eu vou dar dinheiro pra eles e vou pedir acesso militar. Ah, opa. Vou ameaçar de guerra. Será que funciona? Vamos coagir? Peraí. Ó. Você me deixa passar, senão eu te mato, filha da puta. Pronto. Ai, galera. Conseguimos, velho. Conseguimos na base da coação. Vamos preparar pra... Pra atacar o inimigo logo do outro lado aqui do... Do território deles. É isso, mano. O Império Han vai sentir... O peso da lei. Vocês vão sentir o peso da lei. Eu vou direto na capital do... Na capital dos caras. Eu vou direto em Aimpin. Vocês vão sentir o peso da lei. Bom, galera. Acho que não tem mais o que fazer aqui, não. Eu... Tentei invadir esse lugar aqui. Os caras me trollaram, velho. Vamos recuperar a vida aqui, então. Não tem o que fazer, não. Vou deixar esse exército aqui meio que de bobeira. Vou deixar esse aqui descansando. E esse aqui meio que de emboscada. Aqui a gente tá se recuperando. Não tá se recuperando porque tem a merda do debuff. Alguém deu um debuff na gente. A gente tá doente aqui. Acho que eu... Não vou nem fazer nada aqui, mano. Acho que eu vou dispensar esse exército aqui. Dispensa que os caras tá tudo contaminados aqui. Vai embora. Acho que é isso, mano. Se eu perder muito tempo com esse exército aqui, já era. Cara, que foda que foi essa parte do jogo, hein. Sufoco. Não achei que eu fosse conseguir chegar aqui de lubu, não. A gente conseguiu. E a gente derrotou mais um maluco notável aqui, ó. Cinco elites. Derrotamos o Zhang Hi. O Zhang Liao tá comigo. Como é que eu vou derrotar ele? Eu já não vou conseguir completar isso aqui. Bom, obrigado por terem assistido, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Acabou. Tchau.